A Secretaria de Saúde de Rio Preto atualizou o número de casos de dengue no município. Até essa sexta-feira foram confirmados 29.349 casos. Outros 7.991 já foram descartados e 1.680 continuam sendo investigados. Olha, no total há 39.020 notificações e desde o começo do ano, 13 pessoas morreram por causa da dengue em Rio Preto.